E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Tudo bem, eu vou começar, tudo bem, eu perdi o empopar, eu vou fazer acontecer Já perdi o empopar, eu já perdi batalha, eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe o que é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceira eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faroíba, pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também, pede pra ele vir rima também E parceiro que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida, esquecendo o oponente que tá aqui na tua frente Contra a mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado Pede pra ele vir rima, meu parceiro que eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado, você vê o seu mau aluno, é o que passou com o professor Eu vou contar pra você que agora você vai prendendo no momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente, eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá vendo, sabe, eu vou brincar todo mundo, eu já chego aqui fazendo verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti, tu sabe que parceiro na minha frente você não é nada Por isso que você boa, tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece que quem muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora, eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Fala ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada, e é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prédio não é nada, na frente eu sou nada, na sua mente que eu valo tudo Calma, que a operação continua, planta Meu parceiro você não é nada, quer falar de mente e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha, quando faz a rima falha, por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha, não esquece que eu voto mais forte se eu não é que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado, eu vou matar e eu vou ter que superar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Três, dois, um Viva! Você quer falar de mente, agora mano por isso que você mente na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente, maloqueiro de verdade, rima com o coração Bota, pepa, lá de melba, agora no fim Então tô pensando em cada patrão da sua mente Quero ver bomba suficiente pra me explodir Viva! Deus muito obrigado que hoje eu tô iluminado Minha mente tá focando meu fazer improvisado A camisa é da Holanda no caminho Só que cê nega ou perde, cê é goleiro E o meu gol é de peixinho Quando eu não mando com o meu somento em serpente Ganho, ganho meu prêmio e vai cair no vique bem Esse cara é o velho, faço gol de peixinho Mas sou caçador de zóis, cê tá no seu mar sozinho Não, olha meu parceiro, eu trago aqui na moral Não é pique bem, cê veste pra mim e paga o pique pão Aê, cê pega o pau com a rima que eu faço Por isso que eu pego o mar que na sua mente eu embaraço É pique pão, é pica pau, esse mal não é brincadeira Mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira Aê, senhor acendeiro, pode avisar o maldão do cabelo vermelho Aê, meu parceiro, eu falo, pato, Rio de Janeiro É o cote do jaca, mas é o cote do urubu Aê, meu parceiro, se liga na moral, seu rap é mal Tô ouvindo essa indústria vital Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carneça, os urubu ficaram em volta Aê, seu perimento, eu sou capaz Sua rima é um lixo e pra nada satisfaz Os urubu ficam em volta da hora na acromisação Que nós é colitiano e o timão vota o bingão Aê, 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 aê Eu vou dirir que eu faço frio Dessa forma eu faço a rima multiplicar pra dividir Té gaia falando time, só que eu rimo a vera Mato você no Maracanã, depois em Itaquera Eu tô descobrindo, você quer ganhar Mas eu tô de brusa de time Muito barulho Tá tranquilo, tá ligado Que eu vou fazendo o dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias em que eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar o passado a final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aê, você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo, meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo, eu corri na sua barriga Realmente, você tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou só pra você Tá ligado, meu parceiro, que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista, eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão Mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse Por que na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Olha, você não sabe mentir Eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista Por que eu sou medalhista E o ouro tá no meu pelo Você morou, parceiro, mas você tá ligado Que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim por que você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo com desincetante Aí você fala que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui, é falso Ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passar o desintetante Eu tô dentro da facasa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desintetante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu sou um pacote que vai ficar ligado Meu parceiro, que eu faça acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos do vento leva você O vento leva meu Não tá bom, não tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa, meu mano Você perdeu Você não sabe o que aconteceu Você se fudeu A vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí você falou que o vento me leva Aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente O vento teve que levar Porque não teve capaz de prato Palma, sua brilha, palma, sua brilha Que difícil É só o giro mais pesado da tribo Que entendem, você é batalha E você é batalha Só o giro mais pesado da tribo Que entendem, você é batalha E você é batalha Com a nossa cara feia Que é mais patente do que cem por cento do seu dente Que não tem talento e não mostra Todo presente já não mostra Se eu vou ter teu ataque Eu quero receber a resposta Levanta a sua no fio chocando Mas aí eu tô focado Não tô buscando Nessa daqui eu tô buscando É de pente alongado E silenciador agora Cê foi alvejado Cala a boca Cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano Eu te traçalho Se não tivesse me talhando A metade do que eu tenho de dente Aí você tava rimando pra caralho Eu quero não tá Eu tenho argumento Novidade A cara do Johnny é pra dentro Se eu mando meu rio Mas continua Sabe que faz novidade Que depois da batalha Eu vou deixar fumar Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo era só no jogo Já que é pra agredir A chuta e errar a bola Aceitei o seu pouco Cuida sua cara pra fora E mais de três Dois Um E mais de três Dois Fazou que você não é nenhum adjunto Pega a visão aqui certinho conjunto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque eu não tava aqui dentro E eu tô mostrando ele agora Pega a mão Pegue a mão Porque tem um em casa Pega o cara do RJ Buscando o RJ Meu mano eu vou dizer Se eu for buscar Eu abro o velho E trago um para você Meu mano Meu mano tá esquisito Ponte lá Eu não saco Até melhor Eu não criei Ah esse cara já tá lento Traz rima e não traga o hype Deve ser por isso Que ainda não chegou o spike Mas não tá tranquilo Mostrando qual que é o rap Se depender do seu Hip hop já ferendo Se for com a rima pra você Meu mano sabe que eu não choro Sabe meu mano Que eu não imploro Vai rimar com merda Que nem tu Espaço não chegou Mas vai rimar com você Eu preciso de pé O apolo Boa noite Boa noite Deixa a padeiro foi Agora é a nossa Então o que é nós dois Sem maldade Eu estou feliz Você vai acordar depois E vai acordar dando bom dia Já tem medo É assim tu vai ficar Fim todos E agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me curta nos agudos E hoje a revolta da Viena Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Ó Cê recusa o boa noite Agora sofre o arrepio Bom dia prazo Cê tá bem depois desse desafio É sério por aqui Meu mano Cê nem é aliado Cê recusa o boa noite Noite é boa Cê é amassado Enquanto Na moral meu mano Tá bacana Infelizmente o lucro Como leva café na cama E por que cê tá rimando Dentro da bolinha Aí Prado Bom dia Cê curtiu minha nova folhinha Então fica pra você Coloca na estante Pra conseguir aprender Pega um pouquinho O porcento da minha essência Pega um pote pra você Tá me sorvendo inteligente Aí Não Você é desvocação Por isso que eu me joguei Na rima e no mudão É sério Eu faço rap Com a emoção Tua cabeça na minha estante É treino de consolação Pai Hoje não vai ter como um pato Nós ser a zona Uerte, Neste, Norte e Sul Tá ligado Agora você pomou no cu Se esse jogo no mudão Vai fumar o dedo O raio O raio Então Pega um grande Tô dizendo Vem do teu cu E quando Eu dou Eu tô falando Tá ligado Eu vim provar Sou rap E a rua é paz de raio E aquelas palmas De que Suave Vou seguir E é sem drama Mas vamo voltar Sobre o assunto Do programa Vamo fazer assim Cê tomou um chote na bunda Cê teve um domingo legal E uma péssima segunda Vai É roda Sem qualquer Normais Mudando as cordas vocais Cê só fala Sobre os genitais Esquece o meu rodo E com o faro Esquece que o vai É namoro Quem é cria de favela Sabe Nós se garante Só com desenrolo Que galera Só com desenrolo Mas mano Você tá ligado Que sua atitude Daqui não vai te me afavor Ou não importa Se é grosso Cê prata Meu mano Cê saiu com ouro Hoje o Neo Vai sair tão fatiado Como se fosse Uma fatia de bolo Uma fatia de bolo E você vai cair do tatame Já que você veio lá Aziate que o mano Sai cortado igual a origami Cê sai picotado E eu vou virar Uma fatia de bolo Mas o aniversário É do adversário Que hoje Fez papel de tomo Faz um corte No seu versado Eu vou te mostrar Que como MC Você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem vacaçado Falou de origami Agora versado Eu sou tipo origami Porque todo trabalho Que eu faço é dobrado Todo mundo fica dobrado E você sabe Essa rima foi louca Mas hoje eu te dobro Hoje eu te cobre Guardo dentro do guarda-roupa Você vai perceber Que meu mano Que agora na rima Eu me aprofundo Mas o guarda-roupa Não leva pra nada Meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa Não leva pra nada Mas o rap Que com certeza Aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa Não dava moral Para o cabide Mas com uma ideia Que sai da minha boca No rap no fone Só toca Rashid Só toca Rashid Se é peso Pois quer ser um fracassado Já que o beat Tia Grinde Falou de cabide Seu corpo fica pinturado Aí eu sou E você vai perceber Aliado Que hoje você foi quebrado Tenta na próxima É isso aí E até na sala Em geral Vamos deixar Vamos deixar Essa Takes Se Na próxima